Eu vim da Ucrânia, chamo-se Rolotiná. Em 1942, que eu deixei esse pedaço de terra. O senhor nunca mais voltou para a Ucrânia? Não. Não tem porquê. Isso, para mim, falta recurso. Então, aqui é o presente para o senhor. Onde vim? Nós queremos levar o senhor para a Ucrânia, para a nossa Ucrânia. É verdade, não? Eu não mereço isso. Merece? Não, não mereço. 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 Se o senhor voltasse para a Ucrânia, o que o senhor gostaria de viver? É. É um encontro com a família. Não mereço. Não mereço. Não mereço. Legenda Adriana Zanotto